Quero cumprimentar a mesa em nome do meu amigo, meu irmão, prefeito de Espera de Nova, seu Alôizinho e a todos que aqui se fazem presente e dizer a todos vocês que é um prazer fazer parte junto desse grupo. Eu, como todo mundo aqui praticamente já me conhece, sou o Enivaldo Carlos, entendeu? Venho de uma família tradicional na política, desde 82, hoje exercendo o mandato de vereador no lugar do vereador Joaquim Filho, por uma licença de saúde. Quero dizer a todos vocês, coloco o meu nome mais uma vez à disposição do povo para uma reflexão e uma renovação junto ao Legislativo Municipal. Muito obrigado, meu irmão. Boa noite.